Ae, estamos aqui em torre Vendo aquela maravilhosa pedra Sabe que loucura? Mar, que coisa mais linda Tivemos lá em cima, lá no farol também Mar tá uma loucura Bandeira verde Coisa pra mim inédita Tô até pensando em dar uma subida nesse morro que eu já vi Temos uma sensação diferente Tô gravando o caminho Amor Dá pra entrar lá dentro É reto o troço Não tem nenhum buraco E a água é a coisa mais boa do mundo Vamos por aqui Pegar o caminho Caminho do boco O caminho entre a chuva Agora a chuva Olha onde está aquele buraco Tô até voado Peguei O caminho entre as rochas e pedras O pai, a mãe e a avó E eu, claro né Vamos comer um minuto daqui a pouco Já estão lá esperando Enquanto eu tô aqui me divertindo Eu tô aqui me divertindo caminhando Mar, que não acabe a filha Senão eu tô ralado Mar, que não acabe a filha Senão eu tô ralado Que loucura Se a avó tá aqui Eu voto em um treco Se a avó tá aqui eu voto em um treco Amor eu vou te trazer pra aqui, amor Vou te dizer que é como é lindo E aí Vamos, meu filho de abó A gente tem um monte de água. Vamos lá. Vamos lá. Ensino de se levantar aqui. Encerramento. Não, 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 não. Obrigado por assistir.